Oi, 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 oi Esse é o, esse é o ritmo do fundo sim, hein Assim, 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 assim Esse é o, esse é o ritmo do fundo sim Me estica quando dança, no baile ela se solta Ela se solta, ela se solta Desce, faz o quadradinho Desce, 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 desce Faz o quadradinho Mostra o sótro, 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 sótro Mostra o seu corpinho de bola Desce, faz o quadradinho Mostra o seu corpinho de bola É a movimentação que tu faz quando rebola É a movimentação que tu faz quando rebola Senta e dá uma bitoca na piroca É a movimentação que tu faz quando rebola Esse é o ritmo do fuducinho Assim 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 Esse é o ritmo do fuducinho Me enxiga quando dança No baile ela se solta Ela se solta Ela se solta Desce, faz o quadradinho Desce, faz o quadradinho Desce, 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 desce Faz o quadradinho Bote, 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 bote Bote no seu corpinho de bola Desce, faz o quadradinho Bote no seu corpinho de bola É a movimentação que tu faz quando rebola É a movimentação que tu faz quando rebola Tu, 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 senta e dá uma bitoca na piroca Senta e dá uma bitoca na piroca Senta e dá uma bitoca na piroca É a movimentação que tu faz quando rebola Esse é o ritmo do fuducinho Assim 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 Esse é o ritmo do fuducinho